E aí pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo aí a grade de vídeos do ano de 2024, eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos retornando agora. Este é um novo padrão de vídeo que eu vou estar utilizando aqui no canal. Eu não vou estar fazendo lives no momento porque eu estou planejando uma grade de lives para fazer no PS5. Eu não pretendo utilizar o PC mais como fonte padrão de lives, porque eu acredito que em relação à performance ele está começando a deixar a desejar. Enfim pessoal, aberturas feitas. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema não muito interessante. Infelizmente, apesar do mercado gamer ser bastante legal, as pessoas entenderem bem o lado dos desenvolvedores, mas infelizmente os atores acabam sofrendo um pouco. E é isso sobre o que a gente vai falar hoje, sobre a polêmica. O pessoal está indo no perfil da atriz que emprestou a face para fazer a Mary Jane e está começando a encher o saco dela. E ela deixou algumas declarações aqui que eu acho bem importantes de todos verem, todos entenderem a situação dela. Porque a produção de um game não gira apenas em torno de um ator ou atriz. Tem muitas pessoas responsáveis por ajustes de modelagens e coisas parecidas. Enfim pessoal, vamos lá, vamos dar uma lida aqui na matéria. É uma matéria da IGN. Vou dar uma lida aqui para você estar se inteirando sobre o assunto, que infelizmente chega até a ser um assunto grave. A ex-modelo Stephanie Tyler Jones, que emprestou seu rosto para a personagem Mary Jane nos jogos Marvel's Spider-Man Insomniac Games, relatou na última segunda-feira, dia 8, que vem lidando com situações de assédio por parte dos fãs dos jogos. Em seu perfil no Instagram, Jones pediu para que os jogadores não passem dos limites quando interagirem com ela. É totalmente plausível, já que ela não é obrigada a ficar escutando palavras de baixo calão. A gente tem que dar um mérito para ela, porque infelizmente ninguém quer ficar ouvindo ninguém xingando a gente em qualquer rede social que seja. Vamos prosseguir aqui. Jones relatou em uma história que um fã em particular deixou diversas mensagens de voz no telefone de trabalho dela, pedindo para falar com ela e solicitando que a mesma o respondesse. Isso, abre aspas, isso é inaceitável, é considerado stalking. Para quem não sabe, stalking é uma gíria, né? Que as pessoas utilizam quando tem alguém perseguindo ela. Vamos lá prosseguir então. Jones informou aos seus seguidores que não está mais trabalhando como modelo, e sim como profissional na área da beleza, e pediu para que os fãs a respeitem. Abre aspas, minha página de skincare não é para fãs de Homem-Aranha ou da Mary Jane, disse ela. Bom que ela tá sendo bem curta e grossa aí, pra nenhum engraçadinho ficar achando que tem o direito, né, de tá falando alguma coisa com ela. Agora, abre aspas, Suas mensagens não serão respondidas e vou bloquear vocês, caso façam eu me sentir desconfortável. E vocês podem parar de me seguir, caso isso os desaponte. Temos aqui também uma postagem feita nas redes sociais dela, como vocês podem ver aí. Bom pessoal, é uma situação bem triste, né, chateia bastante. Eu espero que isso não venha... Desanimar outras pessoas de trabalharem emprestando seus rostos pros games, porque isso acaba passando muitas características dos personagens, né. Vamos torcer aí pra que essa situação dela se resolva bem. Se eu fosse ela, eu bloqueava todo mundo mesmo e mandava a pessoa ir catar coco, fazer outra coisa. Porque uma pessoa que fica stalkeando a outra por causa de serviço, cara, chega a ser medonho. Então, a que ponto chegamos, né. Eu lembro que no Resident Evil 4 Remake, o pessoal foi nas redes sociais da atriz que interpreta a Ada Wong também, né. Ficou enchendo o saco dela pra caralho. E eu acho bobagem, cara, deixa o pessoal fazer o serviço dele. Se você não gostou do personagem, vida que segue, isso não vai mudar em nada da sua vida. E também ficar indo na rede social das pessoas, ficar desmerecendo trabalho, qualquer coisa que seja, isso não dá em nada, pessoal. Enfim, esse é um novo formato de vídeo que eu pretendo começar a postar aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve, indica pra um amigo. Eu sei que é uma notícia que pra muitos não pode ser relevante, mas é interessante a gente ver a que ponto a cara de pau do pessoal chegou, né. A ponto de perturbar uma pessoa no local de serviço por causa de outro serviço. Isso é insano se você pensar. Você tá lá trabalhando num lugar e fala assim, ah, você é fulano que trabalhava em outra empresa. Mas lá você não fazia um serviço muito bom, tipo, todo mundo tá cagando pra isso, né. Vamos tentar levar a vida aí na maciota, pessoal, sem ficar enchendo o saco das pessoas. Esse é o vídeo que eu vou deixar aí pra vocês. Um feliz 2024 pra todo mundo. E eu espero continuar com esse formato durante um tempo. Eu agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo. Valeu!